Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui eu estou trazendo o primeiro episódio de Uncharted 4, por quê? A série Gears of War 4 está em andamento, começou agora também, e eu resolvi fazer o seguinte. Para quem é mais fã da Sony, eu escolhi um jogo que, na minha opinião, é o melhor de 2016. O melhor exclusivo da Sony deste ano de 2016, para mim, é disparado Uncharted 4. E, para quem curte mais a Microsoft, para quem curte mais o Xbox One, eu escolhi Gears of War 4 como o melhor jogo do Xbox One deste ano de 2016. Então, são dois jogaços aí que vão estar em andamento ao longo desses meses. E somente esse vídeo aqui, desse primeiro episódio do Uncharted 4, que eu vou comentar assim no início. Eu vou resolver fazer ele apenas sem comentário nenhum. Todos os outros episódios vocês não verão, não ouvirão, ou melhor dizendo, nenhum tipo de comentário meu, não vai ter a minha voz, apenas o gameplay. Eu resolvi fazer isso porque Uncharted 4, ele merece todo tipo de atenção, assim como o Gears 4 também. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso com o Gears 4 também, para ficar melhor. O que interessa é o gameplay, o que interessa é o som de fundo do jogo, enfim. Então, só estou avisando aqui no início desse primeiro episódio. Depois vocês não vão ter mais os meus comentários, apenas o gameplay até o final. Detalhes. Eu vou começar jogando aqui com a dublagem em inglês, porque eu particularmente não gostei muito da dublagem em português. Se vocês quiserem que eu mude para português, é só comentar, eu vou estar de olho nos comentários. Caso contrário, vai continuar em inglês com legendas em PT-BR. Tá certo? Vou jogar na dificuldade moderado. Eu espero que vocês curtam. Por favor, avaliem todos os vídeos, comentem e se inscrevam no canal. Então, curtam aí o primeiro episódio. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Ah, caramba. Isso é realmente não bom. Hold on! Nathan! Ele ganhou em nós! Eu sei, eu sei! Eu vou cortar! Sam, eu vou fazer o melhor que eu puder. Ah, cê. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? 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 O que é?